Música E então pra começar a nossa receita maravilhosa de pavê de maracujá com apenas 4 ingredientes, você vai precisar de 2 partes de leite condensado Duas caixas de creme de leite Se você preferir, você pode aumentar ou diminuir essa receita, tá? Depende aí do tamanho da sua família Uma xícara de leite em pó, marca de sua preferência Opa, vou dar uma grudadinha aqui, né? Deixa eu raspar, acho que tava molhado Lembrando que as minhas xícaras, gente, são de 240 ml, tá? E junto, 350 ml de suco concentrado Que eu tô utilizando de maracujá, tá bom? Agora é só bater esses ingredientes por volta aí de uns 2 minutos Até tudo ficar bem homogêneo Então, bati aqui, né? Por 2 minutinhos Vou mostrar pra vocês a consistência, gente, que fica Olha como que fica bem cremosa Tá vendo? Agora é só a gente montar o nosso pavê Então, já peguei aqui uma travessa Vou colocar primeiro uma camada de creme Esse creme fica muito incrível Fica super cremoso Então, vamos forrar aqui a primeira camada com creme Aqui eu vou utilizar bolacha champanhe Mas você pode utilizar a bolacha de maisena Ou qualquer tipo de bolacha de biscoito aí na sua casa, tá? Então, vou fazer uma camada assim, ó Com a bolacha champanhe Aqui eu tenho mais ou menos um pacote e meio Vou colocar mais uma camada de creme E assim por diante, tá bom? Então, vou montando aqui o meu pavê E depois eu volto pra dar continuidade à nossa receitinha E aí E aí E prontinho Já montei aqui, né? O nosso pavê maravilhoso Tá vendo como que é fácil? Bem simples Agora é só levar na geladeira Por volta de uma hora, uma hora e meia Só pra ficar bem gelada essa sobremesa E depois eu volto, tá bom? Pra gente decorar ela Então não sai daí E o nosso pavê já ficou pronto Pra finalizar ele Eu vou polvilhar aqui por cima Cacau em pó Pode ser granulado Você pode utilizar também Fazer uma ganache, tá bom? Pra jogar por cima Ou até mesmo não colocar nada Deixar assim mesmo Que vai ficar bom Do mesmo jeito E agora é só tirar um pedaço E mostrar pra vocês de pertinho Com essa receitinha E olha só que pavê maravilhoso Muito gostoso também Esse creme É super incrível Gente, façam Que eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender Espero muito que vocês tenham gostado Da receitinha Um beijão Deus te abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau